Fala pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês um dos capacetes mais bonitos dos últimos tempos E eu tô aqui com o Mozão, e aí Mozão? E aí Checo, tudo bem? E aí galera? Quero mostrar aqui o capacete que muita gente ficou apaixonada e eu também não ficou diferente Que é o Titânio da Mormai Eu sei que tem outros, tem mais uma cor, duas novas Mas eu precisava mostrar pra vocês esse capacete Claro que eu tô aqui com o Mozão pra ele poder explicar esses novos grafismos E esse sucesso aqui, acho que tá sucesso de venda O Titânio é campeão, esse capacete com essa miseira prateada ficou a coisa mais linda que existe Eu acho esse capacete, pra mim, é o mais bonito hoje que eu vejo aí na nossa loja Eu acho que é o capacete do Titânio E a Mormai, ela tá se superando, né? Lançando grafismos Você vai ter um recentíssimo isso aí E muito forte E claro que eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes de segurança, de conforto que tem o capacete da Mormai Mas antes de mostrar esses detalhes, e claro, essa viseira Tem viseira, tem adesivo também que vocês vendem separadamente Tem algumas vantagens de adesivo também das cores Que eu quero mostrar, porque nem todo capacete, claro, que a gente não consegue... O Titânio, ele tem uma cor diferente E aí vocês estão vendo aqui o adesivo Mas quando... O adesivo refletivo aqui, ele é preto, Chico As pessoas vão dizer, pô, mas não tem que ser refletivo Ele é refletivo Se você põe iluminação nele, ele acende e ele dá o reflexo necessário Cumpre as normas do Inmetro Então é muito legal porque eu particularmente, aí é uma questão de opinião pessoal Acho que o capacete escuro, com aquele refletivo prata, fica às vezes meio distoando Fica distoando do design Esse refletivo preto, ele fica incorporado ao design E combinou com esse detalhe preto aqui, né? Combina com as entradas de ar, que fica muito legal Tanto o frontal, como os laterais, são todos pretos Então combina com o próprio design do capacete Com o grafismo, e vocês vendem separadamente também, né? Esses refletivos, eles vendem separado Você pode retirar aquele prateado e colar esse Não tem problema nenhum Ele fica perfeito, você faz a colagem, ele vem com adesivo, né? Autocolante, você faz a colagem É fácil tirar o adesivo Basta você pegar um secador Esquentar um pouquinho ele, ele solta fácil Você vai lá e depois cola o novo Fica muito mais bonito com o refletivo preto Esses capacetes de design mais escuro Ficou muito mais bonitos Cara, tá, depois eu volto pra cá pra mostrar os detalhes Mas me mostra os novos grafismos aí Que a Mormay lançou Esse grafismo aqui, acho ele campeão Acho esse grafismo muito bonito, tá? É um vermelho preto É um vermelho Galera, eu sei que aqui na câmera vai ser diferente Talvez vocês não... Mas assim, vermelho... Posso dizer vermelho Ferrari? Tipo vermelho Ferrari mesmo? É, parece um vermelho Ferrari Ele é um capacete brilhante, né? Não é fosco Eu gosto de pintura brilhante Porque se você der o polimento dele, ele fica bem bacana E esse vermelho, ele é um vermelho bem firme, assim Bem exuberante, né? Com detalhes pretos E sempre ornando, né? Agora sim, ficou... Aí, isso O prateado aqui, ele fica talvez mais harmônico Pelo design do capacete Então você ter a opção De deixar o refletivo prateado Ou usar o refletivo preto É, tanto faz Aqui o preto também fica legal, né? É, é uma questão que você pode escolher como você gosta mais Isso é muito bacana você poder fazer isso Tem outro também, que é o azul, né? É o Grand Prix Esse é lindão, cara Pra quem quer uma... Quem tem uma moto tricolor Esse... Esse Grand Prix é muito bonito É lindo, cara Ele é azul, branco, vermelho e preto Ele é muito legal Aqui o refletivo preto Vamos colocar aqui nesse suporte Eu vou mostrar pra cá Enquanto o Victor tá trocando Eu vou voltar pra cá E vou mostrar Outros... Outras cores Ele tá trocando lá Porque eu faço questão de colocar lá no mostruário Pra vocês verem É muito lindo Esse tricolor Eu também fiquei na dúvida, viu, Victor? Pra quem tem uma moto aí tricolor Vamos lá Aí, ó Cara Ficou lindo demais Muito legal É, e esse daí tá com a viseira cristal Que é a viseira que vem com ele Mas se o cliente quiser trocar E colocar uma viseira prateada Uma viseira fumê Eu gosto muito de trocar a viseira Sim Ainda mais na cidade que a gente mora Que é muito sol Muita claridade Eu sempre uso capacete com viseira fumê Uma viseira prateada E esses modelos Ficam muito bonitos Lindo, lindo, lindo E é legal que a Mormai tem as viseiras Prateada, fumê, camaleão Ela tem esses modelos Que você pode usar E fica bem bonito Bom, agora vamos falar Só tem essas... Tem outras cores Tem aquelas cores convencionais Que a gente já conhece Esse aqui que eu acho lindo demais Esse eu tenho Esse eu tenho Que é a edição de aniversário É lindo Esse preto fosco Com esse design aqui De comemoração E é sucesso Esse capacete é sucesso É lindo esse capacete É lindo demais Preto fosco Com detalhe de 79 Que é um ano de fundação Que é um ano de fundação da Mormai Bem bonito E é lindo Esse eu confesso pra vocês galera Esse eu uso em ocasiões especiais E o capacete do dono da Vestron Esse aqui é lindo Esse amarelo é bem parecido É da Psyduck É um amarelão lindo Eu gosto Eu tenho o preto 79 E tem o Tiger Eu acho que é um... Não tá aqui Tem lá na da Vasco Que é lindo também Que foi o meu primeiro capacete Que é o que eu mais uso Que é o que eu uso no dia a dia E doutora Sara Abacho Tem esse aí Que eu também gosto muito Ele tem essas flores Hoje em dia não tem muito Essa coisa de feminino Tem muitos homens Que gostam do capacete Com essas cores E eu acho isso muito legal Mas ele tem umas flores assim Fica bem bonito Eu gosto desse coxo também É lindo cara Eu teria um desse aí fácil Que é lindo Essa coelha é demais Hoje tem um verde Na verdade doutora Sara Eu dei esse aqui Ela tinha... Ela tinha... Esse verde é bonitão Foi esse aí É lindo demais E é muito detalhado Você vendo ao vivo Você vê que o grafismo É bem feito Bem detalhado E isso aqui é o que? É emborrachado? O que que é? Não é emborrachado, né? É... Ele tem... Na verdade, tipo A construção do capacete Ele faz... Ele é meio que adesivado E depois eles vêm Com uma camada de verniz E um tratamento É, não é emborrachado não Gente, eu não tô enganado Mas ele é fosco, né? É porque é muito... É muito... O tato dele Não é emborrachado Até porque os capacetes Emborrachados Poucos hoje são emborrachados É, poucos Antigamente tinha... Porque o emborrachado Ele acaba se desgastando Com o tempo, né? E aí agora Eles estão com esse acabamento Aqui, inclusive Esse aqui é fosco, tá gente? Esse é fosco, que legal Vamos mostrar lá o Titânio Que é, na realidade É um dos capacetes Mais impressionantes Que eu já vi, assim De beleza Não sei se vocês estão Conseguindo captar A beleza desse capacete A Mormay foi muito feliz Em lançar esse capacete Com essa cor E eu queria que você Explicasse primeiramente A questão da segurança Que a gente sempre fala Dos capacetes Mormay É, esse capacete A gente já falou outras vezes Ele tem esse botão aqui Lateral, cromado Que esse botão aqui Ele tá prendendo A fita jugular do capacete Então a fita está presa Dos dois lados Nesse botão É, você percebe Que ele é um botão robusto Ele é grande Ele prende no próprio casco Tá cravado no casco Do capacete Pra que a fita não solte Isso, Chico Foi, começou a ser Aplicado nos capacetes Depois de um acidente Que aconteceu No campeonato de moto-velocidade Em que o piloto caiu da moto Vinha outra moto Atrás O piloto tava rolando No chão E a moto bateu Na cabeça dele De forma lateral A fita soltou O capacete voou Da cabeça dele E ele ficou sem O capacete acabou Vindo a falecer Então Esse sistema É um sistema Pra que a fita Não solte do casco Ela tá cravada No casco do capacete Então você pode ter Uma tração muito grande Ela não vai soltar Vai continuar firme E o capacete vai ficar Em sua cabeça E se você rolar no chão Você vai continuar Com o capacete na cabeça Eu já tenho falado Aqui em alguns vídeos A gente até fez um vídeo recente De que é muito comum Em acidente O capacete sair Da cabeça Da pessoa E a pessoa acabar Tendo lesões graves Porque o capacete Saiu da cabeça Seja porque a fita Tá folgada Seja porque a fita Quebra Ou porque as vezes A pessoa nem fecha Então a fita jungular É um item de segurança Muito importante O capacete Porque se ele voar Da cabeça Não tem segurança nenhuma Você vai ter todo O risco de lesões Que o acidente pode causar Então isso aqui É evolução em segurança O outro detalhe Que esse capacete tem É que ele tem o EPS Que é a parte interna Do casco Em multidensidades Multidensidades Esse sistema de EPS Em multidensidades É também um sistema Mais moderno Em que ele tem Como se fosse Várias camadas No EPS E ela vai absorvendo A energia do impacto De maneira progressiva Vai diminuindo Progressivamente Então quando ele passa De uma camada Para outra Ele diminui a energia E assim sucessivamente Então isso faz com que A energia do impacto Seja menor Em um capacete Com um EPS Em multidensidade Então a gente está falando De segurança extra Além de ter a segurança Que é homologada Aqui para o Brasil A gente tem agora Vamos falar de conforto Primeira coisa Que a gente já vê aqui Entrada central E grande De ar Essa entrada de ar Ela é bem ampla A abertura dela Cabe quase um dedo aqui A quantidade de vento Que entra aqui É bastante ampla Isso é muito legal Porque resfria A parte supério Do capacete Que é onde o sol bate Eu posso confirmar isso Eu viajo com um capacete Que tem entrada assim E uso esse capacete No dia a dia Eu uso gravando Gente E faz a diferença Isso é legal Chico Também Porque ele tem Uma entrada ampla Mas ele tem Cinco saídas Não adianta Entrar muito vento Se não tivesse por onde Sair o vento quente Então ele tem Saída superior Então o vento Vai entrar por aqui Sai por aqui Resfriando essa parte de cima Ele tem essas duas Saídas aqui Mais laterais Para poder o vento Se espalhar E sair pelas duas Partes laterais E tem mais duas aqui Com a gradezinha de metal Para sair também O vento por trás Então todo o calor Que está dentro do capacete Sai por trás Então a quentura Da sua cabeça Da própria temperatura Do corpo Normal Ela consegue Sair do capacete Pelo fundo Então ele tem Essa entrada de ar Para poder jogar Vento frio E várias saídas Para que o calor Do capacete Saia dele Por cinco saídas Então é muito importante Quando a gente tem Do capacete Não adianta você Ter uma boa entrada Se não tiver saída de ar Porque o ar quente Vai acabar ficando Dentro do capacete Então saída de ar Acaba aquecendo ali dentro Então as saídas Também são muito importantes Esse capacete Tem cinco saídas Para realmente O calor do capacete Vem todo Para fora E você conseguir Ter um conforto maior Do capacete Com uma Refrigeração Bem legal E tem entrada de ar Abaixo daqui Da viseira também Essa entrada de ar Também é ampla Você vê que ela tem Uma abertura bem grande Isso aqui é muito importante Porque isso aqui Ajuda a evitar Embaçamento de viseira Quando você tem Uma ventilação mais fria Na frente do seu nariz Ali na frente do rosto Isso faz com que O ar saia E você não fique Com aquela respiração Quente que embaça a viseira Então essa entrada De ar é muito importante Para poder evitar Embaçamento de viseira também E por fim Conforto interno E um capacete Que está pronto Para quem usa óculos Seja óculos de grau Só com óculos de sol Ele tem aqui Se você olhar Estes duas marquinhas aqui Onde aqui a espuma É mais macia Do que o restante Da forração Aqui é um ponto Onde ela é bem mais macia Se você botar o dedo Você já sente a diferença Sim Para que a haste do óculos Fique aqui E não fique pressionando No seu rosto Que ela vai encaixar Exatamente Nessa Só puxar um pouquinho Para frente Vocês vão ver Que tem um ícone Óculos Está vendo É um ícone E é exatamente Para você que usa Óculos de grau Ou de sol Você pode usar Sem problemas Nesse ponto A espuma é bem mais mole Do que no restante Porque aqui Ela vai ficar A haste do óculos E acabamento impecável É muito bom O acabamento dele É muito suave A própria fita jugular Dele tem um acabamento Bom O toque é suave É um tecido Com o toque suave Isso é muito legal E na minha opinião Dos capacetes Mais bonitos Do mercado E o design deles Prioriza bastante A aerodinâmica também Esse capacete Você vê que ele tem Esse queixo mais baixo Assim Para você Numa posição Até mais Carenada Ele vai te favorecer Para a aerodinâmica Para cortar o vento Isso Abrir bem o vento A entrada de ar Também Ela fica frontal Isso aqui Você tem uma entrada De ar só Em cima Diminui o ruído Do capacete Você tem várias Entradas de ar Aumenta o ruído Essa daqui Ela ajuda a diminuir O ruído Do capacete Então Também acho que A aerodinâmica Desse capacete Para mim Ela é muito favorável Ela é muito legal O que não impede De qualquer tipo De qualquer estilo De moto Você poder usar Esse capacete Não é só Para esportividade Isso ajuda Bastante Mas eu digo Para vocês Aquele 79 Eu uso Com a Chiquinha Que é a minha Harley Ele é um capacete Eu classificei ele Numa pegada Sport Touring É aquele capacete Que te dá Uma esportividade Mas também Me permite Uma tocada Mais sentado Para viagem Para motos Big Trail Para motos Até custom Você pode usar Esse capacete Por incrível Que pareça O pessoal Da Harley Gosta muito Do capacete Da Morley Eu mesmo A Morley É uma marca Que parece ser Mais a coisa Mais esportiva A Morley Tem essa tradição De esporte Mas o pessoal Da Harley Adora Porque a pegada Do capacete Ela é uma pegada Mais Mais assim Cores mais Como eu diria Tem um preto fosco O preto fosco Da Morley É muito legal Muito cara Harley também Esse titânio Ele é bem Uma cara De pegada Mais Harley Então o pessoal Da Harley Também gosta dele Ele usa muito Esse capacete Bom Pessoal da Morley Parabéns Parabéns Fico muito orgulhoso De ser patrocinado Da Morley E de ter a Morley Aqui no meu patrocinador KM Motoshop Parabéns por esse lançamento Tem amigo meu Que tá doido Por esse capacete Me perguntando E aí cara Vou comprar na KM Capacete já tem Lá Já tem Victor Quem quiser comprar Titânio E essas duas novas cores A tricolor Aqui que eu achei Linda também E o vermelho Faz o que? A gente tem a loja Aqui de Lauro de Freitas E a loja da Vasco da Gama Temos todos os grafitos Da Mormai Todos os tamanhos Se você não tiver Aqui na loja de Lauro Tem na loja da Vasco A gente traz de lá Então Mormai Aqui na loja Você tem todas as opções Que você quer Ah deixa eu mostrar Só esses pretos Aqui tem um preto Fosco Foscão Você quer um preto Fosco mesmo Só preto Tá aqui ó Você só vai ter o detalhe Aqui que é lindão Mormai Motorsports E tá aqui ó Preto fosco Você quer só o preto Fosco Tá aqui Tem também tá Legal Deixa eu lhe falar Só de uma novidade Também Chico Que a gente Ah é As camisas A Mormai agora Tá com as camisas Camisa Mormai Manda a camisa Pro Chico Esse modelo aqui Eu achei muito legal Essa foi que eu mais gostei Essa da Caveira E essas duas Eu já tinha olhado Lá na Vasco Eu fui ontem lá na Vasco Tem temática assim De moto mesmo Aqui é uma coroa Com pneu Muito bonita Essa camisa aqui Muito legal Mormai Manda pra nós Aquele modelinho ali Que tá vestido Tem uns melhores Tipos de motores Né As OHC DOHC Muito legal Muito mal É temática mesmo De motocicleta mesmo Então a Mormai Fazendo aí uma temática Vem pro motociclismo mesmo Então Mormai Parabéns aí Eu espero Que tenham mais lançamentos Agora Além de Poder vir pra cá Comprar com desconto De inscrito Comprar em 10 vezes Sem juros Ou desconto Pra inscrito A vista Ou 10 vezes Sem juros Tá galera Nas duas lojas Da AKM O que pode fazer mais também Quem tá fora da Bahia Só fazendo adendo aqui Não são 10 vezes Sem juros São 12 vezes Sem juros A AKM agora Parcela Chico Todos os nossos produtos Inclusive os produtos Da Mormai Tem 12 vezes Sem juros Você pode comprar Que a gente vai Tá aqui A disposição pra vocês Todos os nossos produtos Mamãe Você ficou doida Mamãe Karine enlouqueceu De 10 pra 12 Karine Que que é isso Então tá bom Tá aí ó Disclaimer aí E agora volta pro vídeo Então Chico A gente tem o site KMMotoshop Bahia .com.br Lá tem todos Esses modelos Estão lá No nosso site Tem o nosso Instagram Se você tiver mais dúvida Quiser perguntar Quiser contar Frete Pra fora do estado Tudo você pode fazer Através do nosso Instagram Ou WhatsApp A gente tem aí Uma velocidade grande Pra responder Pode mandar Que a gente responde na hora E são todos esses canais Aí pra você Entrar em contato com a gente Valeu Vitor Parabéns ao pessoal Da Mormai Parabéns ao pessoal Da KMMotoshop Tô doido Ó o pessoal Da Mormai Manda esse capacete pra mim Valeu Beijão Valeu Tchau Tchau Tchau